E pessoal, convite do AliExpress, estou aqui para apresentar para vocês uma lista específica de produtos que você encontra no site, os produtos chamados Seleção. Chegaram para mim, gente, alguns itens dessa lista de produtos que eu vou apresentar para vocês, né, dessa categoria, está chegando mais. Eu vou apresentar brevemente cada um deles aqui que chegou para mim por hora e também dizer para vocês as vantagens de pegar um produto da Seleção. E bom, gente, produtos com selo Seleção oferecem garantias adicionais e produtos, esses produtos são especialmente selecionados pelo AliExpress. Uma coisa também, um diferencial é que eles são enviados diretamente pelo AliExpress, não é por outro vendedor, ou seja, você tem qualidade no envio e também ele vem em 14 dias, gente, 14 dias corridos, ele chega bem rápido para vocês. E para você que está no Brasil, comprando aí a partir de R$ 60,00 em compras, você tem também o frete grátis nesta Seleção de produtos. Uma combinação de produtos com os melhores preços e as melhores ofertas e com a garantia de uma excelente entrega. E como você sabe que você está comprando um produto da Seleção, aqui na sua página de compra eu tenho dois exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses dois fones de ouvidos que são sucesso de vendas, né, vem marcado aqui, gente, como Choice, né. Você tem o selo Choice, tá dizendo aqui que tem 14 dias, né, entrega gratuita e também a devolução gratuita. O frete acima, né, frete grátis acima de R$ 60,00 entrega em 14 dias, o que eu falei para vocês agora. Lembre-se sempre de dar uma olhadinha no selo Choice para você saber que está comprando, né, um produto aí selecionado pela plataforma. E o primeiro produto que eu vou falar para vocês, gente, é o fone de ouvido Bluetooth da Lenovo XT80. O fone está saindo por menos de R$ 100,00, excelente custo-benefício, né, mais de 50 mil unidades vendidas, tá. É um sucesso gigantesco, gente. Estou fazendo um unboxing aí para vocês, para você ver o que vem na caixa, tá. Ele é bem diferente, principalmente, né, a case onde você guarda os fones. Ele é um pouquinho maior que os demais, porque ele é um fone auricular. Ele tem ali, né, um mastzinha para você colocar na sua orelha, tá. Isso garante aí mais segurança e, principalmente, para você, né, que pratica esportes, né. Você pode ficar tranquilo que ele vai ficar na sua orelha tranquilamente, certo. Ele é, gente, um fone compatível com Bluetooth 5.3, tá. Ele tem também certificação IPX7, ou seja, né, a respingos d'água. Tem também redução de ruído, gente, tem um tempo de carga aí de uma hora e meia, tá. Ele tem, gente, uma bateria de 500 miliamperes. E ele tem também o modo single e também o binaural. Outra coisa, caso você use ele com iPhone, ele é compatível com assistente de voz, a Siri, isso mesmo. Aqui está disponível lá para iOS, você pode usar tranquilamente com os dispositivos da Apple, tá. Uma coisa interessante, gente, é que na case dele possui um LED, né, que na parte frontal, que mostra a carga total, né, disponível na case e também quanto está a carga de cada fone de ouvido, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, né, que a gente vai vendo as barrinhas sendo preenchidas e também o nível de bateria da case sendo reduzido também, né. É uma coisa bem diferente, né, que muitas vezes a gente não encontra nem mesmo nos fones mais caros. E, pessoal, testando ele, né, posso afirmar para vocês, tem um som de excelente qualidade. Na verdade, está uma coisa que eu notei, é que ele não tem um som muito alto, né, quando você põe 100%, não é dos mais altos que eu já testei. A massa em ambientes controlados vai funcionar muito bem. Ele tem um bom cancelamento de ruído também, principalmente se você usar, né, aquelas borrachinhas que acompanham ele, use a adequada para a sua orelha, né, para cobrir totalmente, para você ter uma maior imersão. E junto com essa imersão, vem também excelentes graves, tá. Tem um som excelente, pelo preço, que ele é, né, menos de 100 reais. É impressionante ver a qualidade desse produto. E, claro, se você quer algo firme na sua orelha, com certeza, essa é uma excelente escolha. Bora para o próximo produto. O segundo produto chegou aqui para mim, gente, é o SSD M.2 da Kingspec, né. SSD muito bom, porque ele é muito barato e também atende as necessidades da maioria das pessoas, né. Tem um SSD que varia do tamanho de 128GB até 2TB, ou seja, é muito armazenamento. Ele vai servir para o seu PC, pode servir para o seu notebook também, tá. Ele vem aí nessa caixinha, muito simples, ele vem basicamente, né, envolto ali em um plástico, né, bem firme para deixar ele, né, sem nenhum risco de quebra, né. E vem junto ali um pequeno parafuso para você acoplar ele, né, na sua placa-mãe e tudo mais. Produto bem pequenininho e chegou sem problema. E eu coloquei aqui, gente, ele no PC, ó, vocês podem ver, está aqui no Crystal Disk Info, né, está saudável, né, todos os setores e tudo mais, tudo funcionando 100%. Esse aqui é o 128GB, né, mas como eu falei, tem tamanho até 2TB. Segundo aqui, né, a própria marca, ele tem leituras que vai de até 3.400MB e a escrita de 3.000MB, ou seja, isso aqui já pode te dar uma diferença gigantesca, tá, dependendo aí do seu setup em como o sistema vai rodar. Hoje em dia, de suma importância que você tenha um SSD, principalmente, né, para o sistema operacional. Windows é outra experiência, tá, quando você utiliza um SSD, você vai ter uma mudança de vida. E aí, como eu falei, esse aqui oferece uma boa qualidade em conjunto com um bom preço. E uma das facilidades, gente, de você ter um M.2, né, ele é conectado direto na placa-mãe, logo, ele também é mais rápido, né. Eu estou aqui com o meu novo volume, ó, como vocês podem ver, está aqui o tamanho direito, esse é o SSD de 128GB, né. Vou transferir aqui um arquivo, gente, um arquivinho grande, transferir aqui para este novo volume, aí ele é bem rápido mesmo. Podem ver um arquivinho aí de 6GB, né, e olha só a facilidade que é na hora da transferência, está ali batendo 133, 136MB por segundo, né. Você vai ter ali transferências de arquivo de forma muito mais simples, né. Lembrando que você tem ali opções também mais rápidas, né, quanto mais rápido, melhor será a taxa de transferência e isso também melhora demais jogos, né. Principalmente os jogos novos que são feitos aí, pensados em SSDs, né, nos novos consoles. Isso vai te ajudar demais na hora da jogatina, na hora de você jogar ali algum mumu também, né, de você utilizar shader cache. É só benefício ter um SSD M.2. Por último, gente, nós temos aí mais um fone de ouvido sucesso de vendas, que até inclusive vocês recomendam, né, nas lives aqui do canal. Que é o QCY-T13, fone de ouvido Bluetooth, também abaixo dos R$100, mais de 10 mil unidades vendidas e não é à toa, tá. Muito, mas muito bom mesmo, gente, com uma duração excelente da bateria. Tem Bluetooth 5.1, todos os controles aí são feitos por touch, né, basta você colocar o dedinho. Não tem cancelamento de ruído e até mesmo o aplicativo da própria marca para você gerenciar o seu dispositivo. Para vocês terem noção, 5 minutos de carga a gente equivale a uma hora de reprodução de música, tá. É muita coisa mesmo, tá, uma bateria excelente. Esse com certeza é o grande destaque desse dispositivo. Ele tem uma case menorzinha, mais compacta, né, ideal para você levar para qualquer lugar. Ele acompanha também borrachinhas, cabo USB, né, o padrão que a gente tem aí nos fones. E pessoal, estou aqui com ele na orelha também, as impressões que eu posso dar, tá, ele que não cai também do ouvido, se prende muito, mas muito bem mesmo. Tem um material muito bom e o grande destaque principalmente vai para a bateria que dura muito, tá. Todo mundo aí relata que dura para caramba, bem mais que os outros fones que a gente tem por aí. Ele tem um som bem equilibrado, ao meu ver, diferente lá do XT-80 que eu acabei de mostrar. E esses são, gente, alguns produtos aqui da linha seleção. Como eu falei para vocês, está chegando mais para mim. Assim que eles chegarem, eu trago novos vídeos aqui para vocês. Fiquem ligados no AliExpress, nesses produtos que tem uma seleção especial pela própria empresa. Convido você a participar do nosso grupo de promoções. Lá também eu estou sempre postando esse tipo de produto e outras coisas também da plataforma, beleza? E, ó, para você achar esses produtos selecionados, basta você clicar no link que está na descrição e também nos comentários fixados. Muito obrigado a você que assistiu e fui!